Êêê, Mediofop, uuuh! Coelhão mandou papo, pra galera entender Mediofop é do caralho, pode colar no rolê Brizou na dopamina, aquela que cê quer ser E se você não tem tecida, é normal se o cê tremer Hehe, aqui é o fofo maluco É furdunce farofa, a Mediofop é foda Lá no rock nós rosa, a Mediofop é foda É piroque xoxota, a Mediofop é foda E ela não troca, o que é o fop é foda Coelhão mandou papo, pra galera entender Mediofop é do caralho, pode colar no rolê Brizou na dopamina, aquela que cê quer ser E se você não tem tecida, é normal se o cê tremer Hehe, aqui é o fofo maluco É furdunce farofa, a Mediofop é foda Lá no rock nós rosa, a Mediofop é foda É piroque xoxota, a Mediofop é foda E ela não troca, o que é o fop é foda Beijo galera, até a Mediofop é foda